Se podemos imaginar e dar vida a ele, podemos imaginar qualquer coisa. É, podemos imaginar dinheiro e dar para os pobres. Imaginar uma racista e trazê-la de volta à vida. Podemos imaginar que a mamãe nunca me flagrou usando seu creme no meu bumbum. Ou imaginamos que nunca disse isso? Tá bem. Oi, muito prazer. Toca aqui. Certo. Bem, Anaís, parece que achamos alguém tão esquisito quanto você. Por que vocês dois não tentam ser amigos? Vai lá. Vamos, gente, façam uma forcinha. Façam contato visual. Vamos. Vamos. Eu disse contato visual com ele. É, vai ter que servir. Agora vamos tentar um sorriso. Assim. Mais dentes. Queremos ver mais dentes. Legal. Se quer fazer amizade com o maluquinho, vamos prosseguir para a conversa mole. Demonstração. Ah, oi. Nossa, amei o seu cabelo. Qual é o segredo? Queda de cabelo padrão com uma pitada de estresse. Então, quem você conhece aqui? Ah, eu sou irmão da Anaís. Sério? Eu também. A aparência dela é estranha, né? Ela parece um anão de jardim com a cabeça de uma estátua da Ilha de Páscoa. Gostamos de nos divertir com os outros. Precisamos mesmo ser amigos. Legal, sua vez. Cara, fale em alguma coisa. É, eu gosto de cabelo. Aqui, come um pouquinho. Tem mais pra você também. Toma. Tenho certeza que não é assim que se faz amigos. Bota a cabeça de volta. Tá legal. Esquisitos, digam oi e apertem as mãos. Olá. Oi, cara. Me desculpa. Não, não. Espera. Não se preocupa. Tá tudo bem. Para, faz cosquinha. É difícil saber como se sentir sobre isso. Por um lado é o o, mas por outro é... Não importa. Eu fiz um amigo. Quer dizer que é hora da festa. Os moradores de Elmore estão relatando uma série de invasões... Ô, criançada, vocês estão bem? Estamos brincando com o nosso amigo imaginário. É bom deixar os cupcakes pra mim. Tá tranquilo, ele só come cabelo. É melhor ele deixar um pouco disso também. Estou guardando um pedacinho no meu estômago. Bem aqui. Ou melhor, bem aqui. Quer dizer... Sabe o que estou dizendo? Parece importante. E dizem que o monstro tem mais de dois metros. Agora fica quietinho. Bom, pode ir agora. Vai. Desculpa. Tá tudo bem. Não aconteceu nada. Agora vamos lá pra dentro e fazer outra penhata. Isso fez as crianças do Polo Sul muito felizes. Últimas notícias sobre o invasor assustador que está entrando nas casas de Elmore. Esse é um retrato falado baseado nos relatos das testemunhas. Gente, eu acho melhor vocês brincarem dentro de casa hoje porque tem um... Socorro, tem um criminoso na minha casa. Fica longe dos meus filhos. Ricardo, chama a polícia. Alô, polícia. Não sei por que estou gritando, mas precisamos de ajuda agora mesmo. Espera a rua com os braços acudidos. Não, mas está certo. Vamos embora. Tenho certeza que com o tempo tudo vai se acalmar. Tchau, tchau.